Pessoal, pessoal, seguinte, eu convoquei essa reunião aqui que a gente precisa tomar uma decisão, tá? Tá muito complicado a disciplina dos alunos, eles estão muito indisciplinados e vocês precisam parar de mandar os alunos aqui. Qualquer coisa tá mandando pra diretoria? Ah, eu não tenho mandado, não. A diretoria é a última instância, sabe? Aqui é o STF, aqui é o Supremo Tribunal Pedagógico, sabe? Eu sou Alexandre de Moraes, demora, tem que demorar pra chegar aí, às vezes o aluno é réu primário, primeira merda que ele faz, brigou com o coleguinha, já manda pra diretoria, não, tem que demorar, não pode ser réu primário, tem que esperar um pouco. E eu já não mando mais pra diretoria, a gente manda, você devolve? Mas é lógico que eu devolvo, você queria o quê? Você queria que eu ficasse com os alunos aqui? Que eu abrisse aqui um calabouço, que eu abrisse um cativeiro e sequestrasse? Só devolvesse mediante pagamento pra mãe? Ó, o seu filho tá dependendo do aluno, tem mãe que nem paga, eu falo, então fica com ele pra vocês. Gente, o que eu faço? Eu devolvo, porque chega um, chega outro, eu faço um rodízio de criança. Eu ainda mando pra diretoria, mando mesmo, mas com todo o meu respeito, eu tenho mandado, tenho me arrependido de mandar, porque não tá me tentando. E parece que devolve pior, parece que você fala no ouvido deles, olha, volta pra ti, volta pior, volta bagunçando, volta possuído, volta dedo no olho do colega, Enfia o lápis na barriga dele, enfia. Gente, é um processo, não pode mandar pra diretoria direto, você não queima cartucho, é um processo. Parece que vocês desaprenderam. Primeiro xinga, xingou, xinga forte, xinga firme. Fica olhando, olhando aqui, ó. Até ele ficar em vergonha, se xingar e não resolver, ameaça. Ameaça. Olha, quem não terminar vai ficar até mais tarde aqui com a tia. Eu não tenho horário pra ir embora. Ameaças pedagógicas. Mas não tá adiantando mais, diria. Não tá adiantando, eu tô ameaçando. Todo dia eu ameaço, já não adianta. Se não resolver ameaça, gente, começa a racionar recurso. É assim que contém rebelião, começa a racionar. Corta banheiro, corta água, corta diversão, corta recreio. Mas não é possível, vocês tão ameaçando. A gente tá ameaçando, a gente tá ameaçando, o chefe tá ameaçando. Vou chamar seu pai aqui. Quem não terminar não vai embora. E não sei o que, vai ficar até mais tarde comigo. É valendo nota, vai cair na prova. É verdade mesmo, antigamente as ameaças funcionavam. Agora já não funcionam mais. Sabe, aquela eu vou separar a duplinha. Aí separava. Aí não, hoje em dia você separar a duplinha, eles continuam conversando no celular. Não dá mais, as ameaças tem que mudar, tem que chegar no outro nível de ameaça. E você, Marco, não tem ameaçado? Graças a Deus. Graças a Deus, eu não tenho precisado ameaçar não, sabe? Eu só proponho atividade, jogar bola ali, basquete. Eles já ficam bem animados assim. Então, graças a Deus, na minha aula eu não tenho precisado ameaçar não. Porque eles gostam muito da aula, sabe? Eles se dedicam bastante já. Então, você não precisa ameaçar que eles gostam da sua aula. Interessante, né, Marcos? Interessante. Gente, eu tive uma ideia aqui que vai ter que ser uma nova estratégia. A gente vai ter que elevar o nível da ameaça. E Marcos, infelizmente, tem que sobrar pra alguém e vai ter que ser pra você. Sinto muito. É. Cada um usa as armas que tem. Se ficar sem aula de matemática, eles não vão ligar. Português não vão ligar. Biologia não vão ligar. Química nem um pouco física vão dar graças a Deus. Mas se eles ficarem sem o Marcos... Pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje só vai ter educação física a hora que todo mundo entregar o exercício. E entregar muito bem feito. Senão, ninguém vai pra quadra. Eu só vou liberar o professor Marcos a hora que todo mundo acabar. Né, Marcos? Uhum. 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 Pessoal, façam, pessoal, façam, pessoal, façam.